Prefeito, existe uma disputa e troca de acusações entre o governo federal do presidente Jair Bolsonaro e, sobretudo, o governador de São Paulo, João Dória, acusações mútuas sobre quem é o principal responsável pela escalada de mortes por Covid-19 no Brasil. Na sua avaliação, quem é o principal responsável? É o governo federal, são os governadores ou os prefeitos? Fernando, na minha avaliação, essa discussão é uma discussão irresponsável, que não leva ninguém a lugar nenhum. É um absurdo a gente ver num momento como esse de pandemia, enfrentamento político, acusação política. Agora o momento é de prefeitos, governadores do governo federal se unir, todos estarmos juntos. Eu disse isso ao presidente da República, estive recentemente com ele no Palácio do Planalto e disse a ele, presidente, não interessa a posição que cada um já tomou até aqui. O que importa é que, a partir de agora, todos precisam estar unidos. Da minha parte, jamais ninguém vai ver uma defesa de partir para o ataque, de querer empurrar a responsabilidade para A, B ou C. Eu espero que, nesse momento, a gente tenha maturidade para afastar inteiramente as questões políticas, os projetos políticos partidários. É evidente que o presidente da República assumiu uma linha desde o princípio, e o Brasil sabe qual é essa linha. Ele se apegou na questão da economia, entendendo que a doença não precisaria das medidas de isolamento social que foram adotadas no Brasil. Eu assumi uma linha oposta ao presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, quando foi necessário, elevei o tom, fiz críticas contundentes ao presidente da República. No entanto, acho que não dá para a gente ficar preso nesse debate ou nesse enfrentamento. Nós precisamos ter maturidade. É hora de deixar de lado qualquer projeto pessoal presente ou futuro e pensar na construção de pontes. Pelo menos eu defenderei que sempre haja um diálogo de prefeitos, governadores e governo federal.